Fala, galera! Eu sou Pedro Rodrigues e a gente está aqui para mais um Pedro Responde. A gente fez um Pedro Responde na ideia de responder perguntas que a gente tem recebido aqui nos nossos vídeos. E a primeira pergunta foi do Adriano Fernandes, com relação ao nosso vídeo da Previdência. A gente está respondendo ela em duas partes. Então, se vocês olharem no vídeo anterior do Pedro Responde, a gente falou sobre o rombo da Previdência com relação aos militares. E hoje a gente vai falar sobre o rombo da Previdência com relação às empresas. E, Adriano, você tem toda a razão. Isso aí é um rombo danado e esse tema é bem polêmico. Para a gente ter uma ideia, se a gente falou e sabe que o rombo da Previdência, o déficit da Previdência, está em torno de 280 e poucos bilhões de reais, as empresas devem à Previdência 450 bilhões de reais. É um número absurdo. Então, todo mundo pergunta, ah, só cobrar as empresas, é só ir lá nas empresas e exigir que as empresas paguem e resolve o problema da Previdência. Esse assunto não é bem assim. Acontece que esses 450 bilhões que as empresas devem à Previdência, boa parte delas, aí a gente pegou aqui o ranking das top 5, ou são empresas do Estado, para a gente ter uma ideia, a empresa Água e Esgoto do Piauí e o Instituto Candango de Solidariedade devem quase um bilhão cada uma e, principalmente, empresas que já quebraram. Então, para a gente ter uma ideia, a Varig deve 4 bilhões de reais à Previdência Social, a VASP deve 2 bilhões de reais e a Trans Brasil deve 1.3. E essas são só algumas das maiores devedoras. Tem outras inúmeras devedoras, empresas que quebraram, já não localizam sócios, os sócios faleceram. Ou seja, é impossível buscar esses 450 bilhões de reais que as empresas devem à Previdência. Então, apesar das empresas deverem muito dinheiro e parecer que buscando esse dinheiro a gente vai resolver, não é bem por aí, porque não é fácil buscar e às vezes até é impossível. E a Procuradoria Geral da Fazenda diz o seguinte, que se a gente observar 60% desse valor de 450 bilhões de reais não deve ser recuperado, ou seja, é impossível recuperar 60%. E apenas 4%, 4%, então algo em torno de 20 bilhões de reais, 23 bilhões de reais, é que tem alta chance de recuperação. Então, se a gente olhar esses números, apesar de sim o Adriano ter razão e o rombo das empresas ser muito grande, é muito difícil recuperar esse dinheiro, praticamente impossível. E o que dá para recuperar é muito baixo em relação ao tamanho da dívida e ao tamanho do déficit da nossa Previdência. Daí, como a gente já falou, é muito importante a gente ter a nova Previdência aprovada, para o país poder resolver seu problema fiscal e a gente sair dessa crise e todo mundo ter chance de se aposentar e ter uma aposentadoria digna e, consequentemente, diminuir e ir diminuindo esse déficit até a gente ter as contas da Previdência brasileira equilibradas e todo mundo ter a chance de se aposentar e ir usufruindo a sua aposentadoria sem ter risco de ficar sem receber. Como a gente já falou no nosso vídeo da Previdência, o maior risco da gente não aprovar a nova Previdência é os aposentados que já estão aposentados e os que irão se aposentar ficarem sem receber dinheiro nenhum. Tá legal, pessoal? Valeu! Deixe aqui o comentário, continue comentando o nosso vídeo que a gente vai respondendo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo!